Olá meus amigos, estamos de volta e queria fazer aqui um vídeo rápido a explicar o que é que é a Mavenorm e como é que vocês podem usar. A Mavenorm é um item que dropa da fight da Maven e que pode ser usado em itens influenciados. Só pode ser usado em 4 itens, são as 4 slots de armadura, portanto o elmo, o peito, as botas e as luvas, exclusivamente nestes 4. O que é que vocês fazem? Se o item tiver influenciado e se vocês usarem a Mavenorm no item, por exemplo, eu tenho aqui este exemplo de um item que tem 2 modificadores de influência, 2 modificadores de elder, os 2 são tier 1. Se eu usar uma Mavenorm neste item que a Mavenorm faz, ele escolhe um modificador aleatório aumentando o seu tier e elimina o outro. Portanto, se eu usar aqui, um deles vai desaparecer e o outro sobe para o tier acima, que é o novo tier, que é o tier elevado. Então, é isso que vai acontecer. Portanto, um deles desapareceu e o outro foi para o tier elevado. Portanto, agora a meta do endgame, do crafting, é vocês craftarem estes items com mods elevados. Então, algumas questões aqui. Se eu tiver um tier elevado e se o meu outro tier não estiver elevado. Por exemplo, se eu tiver aqui um tier 2, ok? Portanto, eu tenho aqui um tier 2 de life e tenho um tier elevado de mini damage. Eu posso usar uma Mavenorm? Posso. O que é que vai acontecer neste caso? Ele vai, novamente, escolher um aleatório. Se pegar o tier 2, ele vai passar o tier 2 para tier 1. Se pegar o elevado, a única coisa que ele faz é rerola os números do mod. Portanto, é como se tivesse a usar uma divide e não recomendo fazer isto. Mas, vou-vos mostrar para ver o que é que acontece. Ele vai, ele escolheu um aleatório. Neste caso, escolheu o elevado e rerolou os seus valores, ok? Imaginem que nós temos o nosso elevado de damage. Nós temos o nosso tier 1 de life. E o que é que nós poderíamos fazer aqui? Dá para fazer mais alguma coisa neste caso? Dá. Dá sim, senhor. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos, na realidade, ter uma situação em que temos mais modificadores de influência. Como, por exemplo, se nós formos aqui para o sufixo e pusermos aqui outro modificador de influência. Como, por exemplo, o physical damage. E se pusermos, por exemplo, o burning de tier 1. Imaginem, vocês temos agora dois sufixos, os dois de influência. Dá para fazer alguma coisa? Continuar a melhorar este título? Dá sim, senhor. Imaginem que nós estamos numa situação que temos dois sufixos também de influência. Dois sufixos nós queremos tentar melhorar. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Porquê? Porque a MeibaNorm funciona com os crafts da bins. Prender os prefixos ou sufixos. Então, se neste caso, eu quiser mexer só nos sufixos, já que trabalhei com os prefixos. Eu posso pôr aqui prefix canot be change. Eu tenho que ter um sufixo aberto. Neste caso, eu tenho. E então, eu vou pôr aqui prefix canot be change. E o que é que acontece? Eu agora, se usar uma MeibaNorm. Quando ela for tentar procurar um modo para eliminar, ela não pode eliminar os prefixos. Então, neste caso, eu tenho dois sufixos de elder, de tier 1. Que se eu agora usar uma MeibaNorm, o que é que vai acontecer? Ela vai pegar um dos sufixos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ela vai tirar o burning. Tirou o burning e deu upgrade ao nearby. Então, eu consigo ter um elmo craftado e com sucessivas MeibaNorms e com os crafts da bins dos prefixos ou sufixos não serem alterados. Eu posso ir melhorando este item várias vezes. Relembrando também, para fechar, que vocês podem pegar dois, usando a MeibaNorm, que é o orb que junta dois itens com duas influências. Se essas duas influências estiverem elevadas, também vocês criam um novo item com os dois modos de influência elevados. Então, vocês podem fazer este craft de MeibaNorm em dois itens separados e depois juntarem os modificadores. E tem um novo modificador com dois modificadores elevados feitos pela construção da MeibaNorm. Ok? Pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. E no futuro, vou trazer mais crafts para vocês experimentarem aqui a MeibaNorm. Ok? Grande abraço. Happy Pure. Fui!